Falando em saúde, estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa TV URAI o nosso secretário de saúde do município e também vice-prefeito, o nosso doutor Antônio Carlos Jacob. Doutor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso jornal. Ótima tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao seu público. Estamos à disposição para batermos o papo aqui para se achar melhor. Doutor, nós o convidamos aqui para tirar algumas dúvidas de alguns assuntos que tomaram conta aí da nossa cidade, das redes sociais principalmente. Hoje em dia a rede social, ela dissemina muito rapidamente uma informação, tanto por bem quanto por mal, infelizmente, mas também para fazer um balanço. Já são mais de 100 dias de gestão dessa sua gestão frente à saúde de UBAR. Eu gostaria de fazer com o senhor, primeiramente, um balanço dessa gestão, desses pouco mais de 100 dias aí. Sim, é. Nós estamos num ano totalmente atípico, né, para todos nós. Essa pandemia, né, que para mim já virou uma guerra biológica, é a humanidade de um lado e um outro exército formado por um elemento só do outro, do outro lado, que é o coronavírus e seus descendentes agora, os seus mutantes. É que agora ele não está sozinho, né? Agora ele está sozinho. Ele já disseminou descendentes que vêm ceifando vidas aí de jovens, crianças, que até então não eram acometidas. Então, o grande problema da humanidade hoje trata-se da Covid-19. Muitas ações que já poderiam ter sido implementadas, ou seja, levadas à população a utilizar, ainda estão um pouco retardadas justamente por essa pandemia, que ocupa a cabeça, digamos, de 99% a cabeça de todos nós, principalmente na área da saúde. Então, mas o que eu tenho costume de falar é o seguinte, as outras doenças também continuam. Parece que não, né? Parece que subiram todas, né? Mas elas continuam. São pacientes com problemas sérios de coração, pacientes com problemas sérios de diabetes, de derrames, de acidente cerebral, enfim. Que, aliás, me perdoa a interrupção. Esses problemas, eles contribuem e muito para que o vírus leve a pessoa à morte, né? Exato. São agravantes. São comorvidades que facilitam o agravamento da doença. Bom, em relação à Covid-19, nós fizemos recentemente uma reunião com todos os prestadores civis, o Hospital São Isabel, o Hospital São Vicente, o Hospital São Januário e a própria FEMIG, que é o único hospital público que nós temos na nossa cidade. E acordamos a necessidade de cada um contribuir para que não haja uma desassistência na nossa cidade. Então, o Hospital São Isabel, nós conseguimos, de 22 leitos, ampliar para 32 leitos, mais 10 leitos, né? O Hospital São Januário abriu 20 leitos de clínico, o Hospital São Vicente de Paula já vinha prestando serviço, nós estamos tentando aumentar, criar 6 leitos de UTI no próprio Hospital São Vicente de Paula. UTI específica à Covid? É, para Covid. O São Vicente tem leitos de enfermaria, mas não tem leitos de UTI. Então, nós estamos pleiteando, junto a nós, o Hospital Regional, junto à Secretaria de Estado da Saúde, 6 leitos de UTI para o Hospital São Vicente de Paula. É, para que o nosso telespectador não confunda, vai falar, se é maldoutor, está enganado, o Hospital São Vicente tem leitos de UTI, sim. Tem. UTI Covid? UTI Covid, não. Ele tem o específico para Covid, não. Ele tem UTI para outras doenças, para outras enfermidades, né? É que eu falei nisso, nós vamos falar primeiro sobre a Covid. Então, são 6 leitos que estamos pleiteando e devem ser liberados. O hospital está criando toda a infraestrutura, toda a equipe, todo o espaço físico, todo o isolamento necessário, para não prejudicar as atividades normais do hospital. Seria numa área separada do hospital? Uma área separada, não dentro do próprio bloco do hospital, mas uma área que será totalmente isolada. Essa área vai ser construída ou ela já existe e está sendo adaptada? Está sendo adaptada. Ela já existe e está sendo adaptada dentro dos critérios para a Covid-19. E a rede FEMIG, né? A Dilmao, o Sanatório Padamião, se propôs a abrir 10 leitos para o pós-Covid. Por exemplo, são pessoas que tiveram a Covid, estão no hospital, já estão negativadas, mas precisa ainda de uma hidratação, de uma vitamina, acabar de curar uma infecção que ele já tinha secundária. Sequelas? Sequelas. Então, esse paciente já negativado, ele pode ser transferido para a rede da FEMIG, abrindo um leito nos outros hospitais aqui de dentro da cidade. Seriam 10? 10 leitos. Então, são situações que a gente, são mecanismos que a gente teve a participação dos prestadores, mas que leva tempo, leva problema de infraestrutura, leva problema de equipe da saúde, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todo o isolamento, desde a lavanderia até a entrega dos insumos e dos medicamentos. Enfim, são situações que, para serem colocadas em práticas, elas demandam várias situações que, às vezes, o hospital não tinha. Essa pandemia é inédita na nossa geração, digamos assim, e com isso nós estamos fazendo o possível, para que não haja desassistência da nossa população que necessita de uma hospitalização ou clínica ou em leito de UTI. Bom, estamos disponibilizando também, agora vamos voltar a disponibilizar para os dois hospitais, o teste rápido da COVID. Estamos contratando técnicos de enfermagem para irem para os hospitais, da prefeitura, para irem aos hospitais, ficar de plantão junto com a equipe da COVID do hospital para fazer o teste rápido, naqueles casos suspeitos. Esses profissionais seriam exclusivamente para fazer os testes? Para fazer o teste. Então, além da casa de oração, nós teremos em breve o retorno desses profissionais, desses testes nos hospitais. São Vicente e no Hospital Santa Isabel. Então, ficaremos com três pontos para testes de casos suspeitos da COVID. Excelente. A casa de oração, a disposição para isolamento não é um local de tratamento, mas aquela pessoa que está com COVID e sente que pode arriscar a família dela, a presença dela em casa, mesmo isolada num quarto ou num determinado local, ela pode se dirigir à casa de oração. Lá tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, treinada para receber, para acolher essas pessoas que necessitam de um isolamento. Até aquelas pessoas que moram sozinhas, né, doutor? Não tem com quem cuidar em casa. E é muito frequente isso lá, sabe? Então, são pessoas que estão praticamente assintomáticas, mas que não querem correr o risco de contaminar a família. Quer dizer, é um ato de despreendimento e de preocupação com os familiares. Nós fizemos uma reunião agora no Centro Regional de Saúde e fizemos uma reunião agora na Prefeitura em relação às vacinas. O Bá recebe menos vacina do que Muriá é, recebe mais do que lá, mais ou menos do que aqui, outras cidades recebem mais, outras menos. Nós solicitamos uma explicação, né, porque as normas, elas mudam. O Ministério da Saúde pede para vacinar determinada prioridade. De repente, se você está vacinando a prioridade, muda para outro critério. E a gente fica, desde o início, não está tendo uma coordenação central do Ministério da Saúde. Isso é que está faltando, para que seja repassado aos estados e para que seja repassado aos municípios. Então, faltou aí uma logística do Ministério da Saúde para enfrentar essa pandemia, essa guerra biológica aí. Então, nós procuramos até fazer da forma que naquele momento está sendo pedida para que a gente use o critério realmente daquele momento rigorosamente. Qual foi a explicação dada pelo Ministério? A cidade de Muriá é, na faixa de 60 a 69 anos, ela tem muito mais habitantes nessa faixa de idade do que o Bá. Ou seja, o Bá é uma cidade mais jovem, em termos de... Comparada à Muriá. Comparada à Muriá. Então, a gente espera que, à medida que for abaixando essa faixa etária, a inverta, inverte essa situação. Venha mais para o Bá do que para outras cidades citadas aqui. Enfim, são situações que nós estamos, nesse turbilhão, aprendendo, tentando fazer o melhor possível, mas nós estamos diante de uma falta de uma logística central realmente para repassar para os estados e para os municípios sobre essa campanha de vacinação, sobre essa pandemia como um todo. O Ministério da Saúde monta uma perspectiva de um número determinado de vacinas e, no meio do caminho, ele recua. Fala que não vai dar nem a metade daquilo que foi previsto. E a gente fica aqui... Nossa, a gente fez uma logística que tem que ser toda rasgada e começada de novo dentro do novo número de vacinas que o Ministério resolve mandar para os estados e para os municípios. Bom, então, sobre isso, vou falar agora, vou fazer um questionamento para o senhor e, talvez, pelo que eu entendi aí a sua fala, mais ou menos pelo pensamento que eu já tinha sobre o assunto. Mas muita gente cobra do prefeito aqui, em comentários, em redes sociais, cobra do senhor, da Secretaria de Saúde, com relação à chegada de vacinas. A gente ainda não depende do prefeito, não depende do doutor Antônio, não depende da Regional de Saúde. Isso vem lá de cima. Vem primeiro do Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual. Da Secretaria Estadual é que vai distribuir para as regiões, para as regionais. E eles já vêm com o número de vacinas para cada município. Eu vou perguntar pelo seguinte. Nessa semana, nós tivemos aí muitos comentários de que... Me parece que ontem, né? Acho que se eu não me engano, ontem. Ah, tinha pouquíssimas pessoas indo vacinar lá no Horto Florestal. E eu achei que uma das explicações para isso seria que a divulgação foi muito tarde, né? Aconteceu na segunda-feira muito... Pelo menos eu recebi a informação quando eu estava na reunião na Câmara Municipal de Ubar. Ou seja, mais tarde da noite. Talvez seja por isso aí, doutor, por essas constantes mudanças. Esse calendário, por exemplo. Essa divulgação... Vamos colocar, entre aspas, tardia, atrasada do calendário. Muito em cima da hora. Ela se dá por essa explicação que o senhor deu aí de que existe um planejamento, daí a pouco a quantidade de vacinas tem que fazer outro planejamento, refazer tudo. A explicação é essa? Exato. Essa instabilidade do número de vacinas, essa instabilidade de uma data, já que já foi pré-determinada e que é alterada, isso dá uma rasteira, digamos assim, num jargão popular. Dá uma rasteira em todos nós, né? Então, são situações que comprometem o andamento da vacinação. Agora, nós tivemos a seguinte precaução. Você sabe que muitas cidades do estado de Minas e muitas cidades brasileiras, o Ministério da Saúde disse há um tempo atrás, podem usar a segunda dose de cara que nós vamos mandar... Mais vacinas. Mais para frente, para a segunda dose oficial. Então, gastaram todas as vacinas que vieram na primeira dose e agora estão sem a segunda dose. E aqui em Ubar, não. Nós vacinamos a primeira dose e guardamos a segunda dose. Tal instabilidade que o Ministério causa na gente. Foi uma precaução. Foi uma precaução. E acertada, né? É acertada, porque a gente sabe que o cronograma e a logística lá estão em pane. Então, nós nos precavemos. A gente enxergando como que a situação, a logística está falha, a instabilidade de número de vacinas, a instabilidade de datas de entrega de vacinas estão falhas, nós nos precavemos. Então, o Ubar não tem esse problema de faltar a segunda dose, conforme vem acontecendo nos municípios. Gastaram todas as vacinas confiando na entrega do Ministério da Saúde dentro do tempo para dar a segunda dose e essas vacinas não vieram. Então, as pessoas estão sem receber nessas cidades a segunda dose no tempo adequado. Talvez por isso aquela sensação de que o Ubar estaria atrasado com relação a algumas outras cidades. Está vacinando menos pessoas. É um dos motivos, porque nós estamos confiando naquilo que nós temos na nossa logística, no pouco que vem na nossa logística. E não estamos indo assim, digamos assim, em todas as ondas que o Ministério da Saúde pede para ser feito em termos, em termos não da norma de prioridade, mas em termos de vacinar, gastar a segunda dose, tudo de uma... Na primeira dose. Na primeira, como se fosse a primeira dose, e ficar sem uma retaguarda depois. A gente sabe que a Coronavac, você pode ir de 14, 15 dias até 30 dias na AstraZeneca. E na AstraZeneca até 90 dias. O que acontece? Você pode vacinar depois de 30 dias da Coronavac? Pode. Você pode vacinar. Ela vai ter um efeito, mas não vai ter uma eficácia... A eficácia é menor? Mas não vai ter uma eficácia tão grande se você vacinasse no tempo certo. Então, por isso que nós nos precavemos, por isso que nós guardamos a segunda dose para o tempo certo, para não acontecer o que vinha acontecendo em outros municípios. Foi gasto tudo, confiando na entrega do Ministério, e essa entrega não veio. Ou seja, utilizaram o ditado popular, mas vale um pássaro na mão, que dois voando, no caso. Contar com o que está voando, não dá. Se a gente tivesse, digamos assim, como acreditar, como acreditar piamente, como se fala, no Ministério da Saúde, na entrega das doses, a gente faria isso. Faria toda a vacinação, gastava tudo. Aí o nosso índice de vacinação ia lá em cima, sabendo que viria a segunda dose. Mas o que está acontecendo? Muitas cidades não vieram a segunda dose e gastaram toda a primeira dose de uma vez só. Deveria ser reservada a metade para ser aplicada posteriormente. Então, são situações que não fizeram por mal também essas cidades, não. Confiando na logística, confiando no tempo, confiando no prazo. Mas eu acho melhor a gente fazer a coisa dentro da ciência, dentro da técnica, do que dentro do afã de mostrar que está na frente, que é melhor. Eu acho que nós estamos mexendo com vidas, com seres humanos, e não fato político, fato partidário, nada disso. Nós estamos mexendo com seres humanos, com vidas humanas, e a responsabilidade, menos o pouco que você tem, ela tem que ser muito séria. Essa responsabilidade tem que ser total, porque são vidas aí. Doutor, quero parabenizá-lo aí, não só ao senhor, claro, o senhor está à frente da secretaria, mas tem toda uma equipe que está fazendo um trabalho fantástico. As críticas vão existir de qualquer forma, de um ou de outro, mas eu, isso é opinião minha, no geral, eu considero que o trabalho está sendo muito bem feito, um trabalho fantástico, pelo senhor, por toda a equipe, a Dulcinea, todos que apoiam, né, essa equipe brilhante que vem fazendo realmente um trabalho com o que tem. Vem fazendo, vem tentando, como o senhor disse, trabalhar com o que tem nas mãos, e eu tenho visto que a logística é boa, a logística funciona. Tem muita gente que questiona aqui, às vezes, não pode, ah, mas lá o Horto está errado, mas tem muita gente que não pode lá no Horto. Mas depois, gente, tem que lembrar o seguinte, a vacinação lá no Horto é uma questão de logística para acelerar o processo e deixar ele mais fácil, mais dinâmico. A pessoa vai lá no drive-thru, passa, faz a vacinação e vai embora. Mas quem não pode lá, a secretaria, toda semana, praticamente, ela disponibiliza outros locais, às vezes os ESFs, né, e também o Tabajara, às vezes, com algumas semanas, para vacinação das pessoas que não puderam ir até o Horto Florestal. Quando você vê no cronograma aí, vai ser vacinado pessoas de 63 anos ou mais, quando tem lá ou mais, é porque as pessoas de outras idades, de 70, de 68, que não puderam ir até o Horto Florestal tomar a vacina, vão poder tomar nesses outros pontos. Estou errado? Correto. É isso. A gente tem disponibilizado, e agradeço mais uma vez a direção do Tabajara, conforme agradeço sempre ao Colégio Sacré-Cair, o Sagrado, né, por ter disponibilizado o drive-thru, até nós prepararmos o Horto Florestal, o drive-thru era feito ali no Sagrado, né, e na Policlínica também, aos sábados, é o pessoal que não conseguiu vacinar. Lá no Horto, ela tem essa repescagem, né, como se diz no futebol, nos campeonatos, tem essa repescagem na sexta ou no sábado nesses lugares que você citou. Isso é muito importante para a gente não deixar ninguém para trás, porque a gente sabe hoje que tem mais de um milhão e meio de brasileiros que não tomaram a segunda dose. Não voltaram. Não foram, desistiram. Alguns tiveram algum efeito colateral dela ou por outro motivo, achou que fosse da vacina, não voltaram para vacinar. Esse milhão e meio é muito preocupante, que é o suficiente para recrudecer, para trazer de novo, manter o fervor da pandemia. Então, o que a gente pede é para não distraírem, para não deixarem de vacinar. Muitas pessoas se negam, eu conheço pessoas, não quero vacinar, doutor, não quero vacinar. Então, a gente tem que ter um convencimento muito grande, porque vão ficar, essas pessoas acabam tornando focos para recrudecer a doença daqui a um tempo. Então, a gente pede todos que peguem o seu cartão de vacinação, olhem o tempo certo, acompanhem o site da prefeitura. Existem algumas fake news que dão datas erradas, local errado. A gente pede para não fazer isso, porque são vidas humanas, são seres humanos. Que muitas vezes, pela própria idade, já tem dificuldade de acessar esse tipo de informação. Então, se confunde a cabeça deles, fica pior ainda. E quem sai perdendo? A própria pessoa que está fazendo fake news, que amanhã pode ser contaminada por um que ela não deixou vacinar por informação errada. Aliás, doutor, esse assunto de fake news, eu só estava aqui já, eu tinha chegado aqui no estúdio, de quando ouviu esclarecer, mostrar documentos aqui sobre contra a vereadora Aline Moreira Mello, alguns fake news que fizeram. Fizeram também fake news aí no Tabajara, dizendo que lá no Tabajara estava tendo atendimento ambulatorial para pessoas com Covid, com médico, com enfermeiros lá no Tabajara, era um absurdo. Colocaram aquilo, fizeram arte para colocar aquilo em rede social. Isso só atrapalha, isso é um desserviço à população. Quem faz isso, tinha que ser preso. Quem for descoberto fazendo esse tipo de fake news, tinha que ser preso. Porque isso atrapalha o trabalho, inclusive, da própria Secretaria, da Saúde, enfim, de quem quer que seja. Doutor, essas vacinas, o senhor falou da vacina aí, das doses, né, que estão sendo guardadas para a segunda dose, existe todo um processo adequado de armazenamento. Ah, tem que ter. É assim, né? Assim que funciona, né? Tem que ter. Aí seguem todos os critérios. O processo de refleração tem que ser rigorosamente cumprido. Porque, inclusive, muitas vezes falam assim, ah, eu estava vacinando e acabou a vacina e tiveram que pegar mais. Por quê? Porque existe um tempo de conservação da vacina durante o dia que você estava vacinando. Aquele estoque, você não pode levar tudo, eu vou levar mil vacinas de uma vez só. Chega meio dia, duas horas da tarde, às vezes a vacina vai se deteriorar. Então, você tem que realmente, acabou o que é a vacina, vai lá no local adequado, pega um novo loja para que não haja diminuição da potência da vacina. Então, já conta com a demanda. Às vezes, essa logística, as pessoas não entendem. Fala, eu estava lá, acabou a vacina, subiu a vacina, tiveram que sair correndo para pegar a vacina. Não, é porque é para proteger a própria eficácia da vacina e proteger a própria pessoa. Muito bem. Aqui o Bárcio falou em pessoas que, às vezes, não voltam por reações. E o Bárcio já tem, existe algum registro de alguém que tenha tido uma reação mais grave. Reação comum, às vezes, tem. Uma febre, alguma coisa, sempre tem. Em qualquer tipo de vacina, a gente sabe disso, né? Qualquer vacina comum, quem toma em qualquer ir no posto, criança toma, dá uma reação, dá febre, dá uma alergia. Mas, em o Bárcio, sobre a vacina da Covid, teve algum caso aí mais contundente, mais sério de reação? Boa pergunta sua. Não. Não, 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 nós, que a gente saiba, não teve nenhuma entrada em hospital de pessoas com reações mais graves por ter sido vacinadas, né? Algumas pessoas mostraram algum pico febril, um pouquinho mais quente, um rosto mais quente no final da tarde. Para o local, né? Coisas, coisas leves que podem acontecer aí com qualquer tipo de vacinação. Mas nenhum efeito colateral, nenhuma reação alérgica mais agressiva que precisasse de uma intervenção hospitalar. Não, nada disso. Agora, doutor, com relação à vacinação, continua, claro, a vacinação hoje, aqui na cidade, o cronograma, enfim, continua fazendo a vacinação hoje no outro florestal. Eu tenho aqui muita gente comentando, elogiando aqui a conduta do senhor e também de toda a equipe lá da secretaria, parabenizando o modo que vem sendo conduzido. Enfim, eu vou perguntar para o senhor a respeito de uma coisa que foi polêmica durante a semana, foi muito discutido, que é com relação à vacinação dos quilombolas. Existe uma quantidade de vacinas que são destinadas à população quilombola, à população indígena, isso tem que ser aplicado, tem que ser utilizado para essa população, a gente sabe disso. Mas o que muita gente questionou durante a semana, doutor, é que tinha pessoas que, que aparentemente, claro, não é uma informação oficial, eu não posso afirmar que o senhor é ou não quilombola. Eu não posso, olhando para o senhor, afirmo, não, às vezes pode ser. O quilombola, para quem não sabe, é um descendente de pessoas que foram escravos no século XVIII, enfim, que seja neto, bisneto, de pessoas que eram escravas, né, então é o quilombola, são descendentes dos escravos. Eu não posso afirmar aqui, olhando para o doutor Antônio, se ele é ou não quilombola, não tem esse direito de afirmar isso. Só meio agora, eu pergunto para o senhor, nessa polêmica toda, muita gente dizendo que tinha muita gente lá que não era quilombola, muita gente, inclusive, inclusive a polêmica veio por muitas pessoas vacinadas, postaram vídeos nas redes sociais, até com um tom de deboche que havia sido vacinado, que a família toda foi vacinada, que não seria quilombola, enfim, qual que é o critério utilizado para esse tipo de vacinação, doutor? Bom, aí nós temos dois fatores que a gente tem que analisar. Nós somos 50% dos nossos pais e somos 50% dos nossos avós. Os nossos avós são 50% dos pais deles e 50% dos avós deles, ou seja, geração, você nem sabe o nome. É verdade. O meu tetravô, não sei, nem imaginei, nem imagino como ele era e nem sei o nome dele, que ele teve. E assim vai de geração em geração. E nós somos um país de portas abertas, um país de coração aberto, conforme você disse. Não dá para me afirmar que eu sou quilombola, que eu sou quilombola, que você é um descendente indígena, que eu seja um descendente indígena, não é verdade? Porque são traços de gerações que vão se perdendo ao longo das décadas. cada geração que vem, os traços são diferentes, porque casou com uma pessoa que não foi quilombola, o outro casou com uma pessoa que não foi indígena, o outro casou... Enfim, são situações que os traços genéticos, eles podem ir se perdendo por gerações em gerações. Então, fica realmente muito difícil essa situação. Então, foi dada uma estatística que o Bá teria em torno de 400 e poucos quilombolas. Bom, eu tenho 66 anos de idade, nascido em Ubar. Eu lembro direitinho que ali no bairro da Luz, na Grosséries, principalmente naquela região ali, próximo ao Olaria, o bairro Olaria, ali tinha os congados, conforme tem até hoje. uma tradição ubaense maravilhosa. Eu sempre que posso, como homem público, na época da prefeitura, como nós estamos retornando à vila pública, e como rotariano, como fui presidente do Rotary Club e o Bari Barroso, nós sempre prestigiamos os congados, que são exatamente o que você falou, descendentes. Sim. são quilombolas descendentes lá, dos seus antepassados, que vieram para o Brasil e aqui trouxeram a sua arte, a sua cultura, e que nos enriquece muito em termos de nós agregarmos valores. Então, existe realmente em Ubar descendentes de quilombolas e que, muitas vezes, os traços genéticos vão se perdendo por isso que eu te falei. O meu tetra... Eu sou quilombola, o meu tetra-avô era quilombola. Só tem que hoje, digamos assim, eu perdi os traços de quilombola por quê? O meu tetra-avô casou com um outro, o outro casou com outro, o meu bisavô chegou até a mim sem aquele traço característico de quilombola. mas que no meu sangue, no meu cromossoma, eu sou quilombola, sou descendente de quilombola. Então, nós somos 50% dos nossos pais e somos 50% dos nossos avós. Vou te dar um exemplo em termos de doença. Ah, eu... Você tem diabetes na família? Não, não tem diabetes na família, não. Meu pai não é diabetes, minha mãe não é diabética, minha avó não era diabética nem pro lado de pai nem pro lado de mãe. Na outra consulta, ele volta, ah, doutor, o pai da minha avó era diabética. Olha aí, pulou. Ah, pulou. A mãe dele pra cair nele a diabetes. Pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, são situações que a carga genética às vezes pula gerações e leva a doença lá na frente numa terceira ou numa quarta geração. E assim também são os caracteres da gente, com os traços da gente. Vão se perdendo à medida que as gerações vão se passando e as pessoas vão criando laços com outras pessoas que não são exatamente descendentes daquela raça. O senhor disse aí que foi estimado que o bar tivesse talvez uma média de 400 pessoas que seriam descendentes aí ou que seriam quilombolas, né? Descendentes e descratos. É uma estimativa, um número concreto. Existiu pra esse critério ser utilizado pra vacinação? Existiu algum critério de cadastramento do município? Já tinha o cadastramento de pessoas que seriam descendentes? Ou isso ficou a cargo de quem? É, houve uma aproximação com a Associação de Bairro que mostrou uma lista e depois foi feita uma pesquisa, né? Inclusive, nós chegamos a consultar o IBGE, né? A última estatística do IBGE foi 2010, salvo o melhor juízo meu. Mas como de 2010 a 2021 são 11 anos, nós não estamos vacinando crianças, né? De 11 anos. Então, digamos assim, em termos de adulto, tinha uma validade para nos dar um perfil. E quem é que fez essa lista? Essa lista foi feita pela Associação de Bairros, lá da AgroSeries, e uma pesquisa da própria Vigilância Sanitária, da própria Secretaria de Saúde junto aos órgãos públicos. Já foram todas as pessoas vacinadas? Acredito que exista, foram todas as pessoas vacinadas. E no caso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de constar que existiu alguma irregularidade de comprovação de pessoas que não eram ou que não têm o que é difícil comprovar, como o senhor disse aí pela questão de geração, mas de comprovação que uma pessoa não era. Essa aí não era. Só era filho de italiano, era filho de italiano com português, era filho de alemão com, enfim, neto de alemão com chinês, vamos pôr assim. Caso de comprovação que a pessoa não era e não teria esse direito. Pode acarretar algum problema, algum tipo de punição para a pessoa ou para os responsáveis? Olha, a gente, é um momento que a gente tem que confiar na palavra e na boa fé das pessoas. Eu acredito que quem não fosse descendente, quem não tivesse uma raiz, eu sou neto de libaneses, digamos assim, amanhã vem uma campanha de vacinação para vacinar alemão. Eu não vou ter cara, jeito de falar que eu sou alemão. São situações que envolvem até a honestidade, a honra da informação da pessoa e muitas vezes documentalmente ela não tem como provar aquilo, mas ela traz aquilo, digamos assim, as raízes dela inesquecíveis para ela. Então, eu acho que a má fé nesse sentido é muito ruim, um momento difícil desse a gente ter má fé é muito ruim, muito complicado. acredito que as pessoas tenham dado a informação corretas. Certo. Agora, com o assunto relacionado ao Hospital São Vicente de Paulo, o senhor disse agora há pouco que seriam acrescentados lá, acrescentados, não criados, na verdade, seis leitos de UTI especificamente para a Covid-19. Isso já tem a liberação da secretaria para que isso aconteça? Nós encaminhamos para a Delegacia Regional de Ensino que já encaminhou a Secretaria de Estado da Saúde, o hospital está se adequando dentro dos critérios exigidos e nós estamos aguardando esse ok, esse sinal verde para começarmos a ter em um bar mais seis leitos de UTI através do Hospital São Vicente de Paulo. Esse ok depende da estrutura pronta para ser analisada, é isso? Isso, a estrutura proposta que a Vigilância Sanitária vai, faz um relatório e esse relatório é encaminhado às Secretarias de Estado da Saúde. O pedido inicial foi feito, foi dado ok para iniciar as infraestruturas e depois a Vigilância Sanitária complementa com o relatório final. Alguém perguntou aqui, num comentário, se o hospital continuaria com atendimento ambulatorial normal e também ao mesmo tempo faria Covid. Com certeza sim, seria uma coisa separada da outra, num local separado, como o senhor disse aí, adequado a esse tipo de tratamento. Sem nenhum risco para pacientes com outras doenças. Agora falando, doutor da verba, que está lá tramitando na Câmara, um projeto enviado pelo Executivo no valor de 600 mil reais para o Hospital São Vicente de Paula. Os vereadores alegam que até o momento a Comissão de Saúde alegou que já tinha reunido com o senhor, reuniu também com o provedor do hospital, enfim, mas que ainda não teria sido aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara por conta de uma divergência de informações. Segundo os membros da comissão, o Executivo enviou, dizendo que seria 600 mil reais dividido em 12 prestações de 50 mil e que o provedor do hospital diria, disse, que seria 6 prestações de 100 mil. O valor seria o mesmo, mas a dúvida dos vereadores, segundo eles na última reunião, seriam as seguintes. Primeiro, se esse valor, se esse prazo de 6 a 12 ou 12 meses, 6 de 100 ou 12 de 50, que se chegasse, por exemplo, que esses 6 de 100 seria de janeiro a junho, 6 meses. Que quando chegasse em junho, de repente, o hospital fala, não, agora nós vamos parar o atendimento porque o dinheiro acabou. Os 600 mil acabou, nós vamos parar o atendimento. Ou se iria, ou se isso valeria até dezembro, é uma primeira dúvida. A outra é, se essa verba é para a COVID, o atendimento COVID, ou se seria para o AI, para a secretaria, para o executivo e para a secretaria, qual seria o correto? Os 12 de 50, 6 de 100, para o AI ou para a COVID? É muito boa a pergunta. O ano passado, o São Isabel, conforme recebe esse ano, uma subvenção de 300 mil reais para manter o serviço, auxiliá-los no serviço de urgência e emergência. A gente sabe que a dificuldade é grande para manter o serviço de urgência e emergência. E o hospital São Vicente vinha recebendo 200 mil reais para manter o atendimento de COVID, conforme está lá, e o atendimento de não COVID. São portas separadas. Bom, o que aconteceu? No mês, acabando o dezembro, o hospital São Vicente renovamos com o hospital São Isabel os 300 mil reais e com o São Vicente os 200 mil reais, que seria da seguinte forma, os 100 mil reais para a porta COVID e os 100 mil reais para a porta não COVID. Só tem que ir para complementar os 100 mil da porta COVID, era necessário um suporte de mais 50 mil. Mensal. Mensal, para que seja trabalhado um plano de trabalho. Todo prestador, quando vai começar o ano, ele manda um plano de trabalho para você ver se aquele recurso está ali de acordo com o que vai prestar o serviço. Seria uma planilha de serviço. Uma planilha de trabalho e aquilo é rigorosamente analisado. Então, faltavam esses 50 mil para voltar os 200 mil. Ou seja, durante esse mês de janeiro, fevereiro e março e abril que está acabando, o hospital recebeu 150 mil por conta desse projeto ter levado essas dúvidas. Se eram mais 50 mil que nós não tínhamos aumentado para o São Isabel, mas iriam aumentar para o São Vicente ou se era para complementar. Então, eu fui à Câmara, expliquei que era simplesmente para complementar. Nós não estaríamos aumentando o recurso, o repasse de recurso para o hospital. Nós estaríamos simplesmente mantendo o recurso que já era do ano passado, conforme mantivemos o recurso que era do ano passado para o hospital São Isabel para continuar equiparados, igual eles viam, o recurso de 2020 e igualmente o recurso de 2021. Não era um reajuste, um aumento de dinheiro para o hospital São Vicente. Estava repondo aquilo que o hospital São Vicente já havia ganhando até dezembro do ano passado. Mas surgiu uma polêmica que o hospital que queria um reajuste não de 50, mas de 100 mil e tal. E o município, a fonte de recurso tem exatamente isso, 600 mil igual ao ano passado, para que seja o ambulatório durante o plano de trabalho durante o ano todo, conforme o São Isabel. Então seriam 12,50. Seriam 12,50 configurando os 600 mil, igual vinha o ano passado. 100 mil para a porta não-Covid, de 100 mil para a porta não-Covid. É exatamente isso. Mas surgiu a polêmica numa solicitação de um reajuste. Um reajuste que a Secretaria e a Prefeitura não tem como dar. A gente gostaria. A gente sabe que os dois hospitais trabalham com dificuldade, trabalham no vermelho. A gente entende isso. Mas o governo federal não repassou nenhum dinheiro mais para que seja reajustado à saúde do município. Principalmente no Covid. E se não vier recurso federal para o Covid, nós vamos ficar igual aos hospitais. O que nós vamos fazer? Isso depende, então, desse envio de recursos. Você está entendendo? Então, o que nós temos lá é exatamente para repor aos hospitais aquilo que foi acordado o ano passado. Então, respondendo a grosso modo, resumindo, é um dinheiro que é um reajuste para complementar, reajuste não, perdão, é um complemento ao que já era recebido e confirmando 12 parcelas de R$50 mil e, no caso, não importa se é Covid ou se é para a UAI, né? Não, para a Covid. E no caso, esses R$50 seriam para a Covid. Para a Covid. Porque o UAI já tem os R$100 mil. Já tem. Então, hoje teria R$100 mil para a UAI, R$50 para a Covid, mais esses R$50 mil de complemento. É que era o ano passado, sem para a UAI e sem para a Covid. Então, não tem mais dúvidas. Os regiadores agora podem analisar o documento. Inclusive, como surgiu essa dúvida do reajuste que nós não podemos dar, nem para o Sr. Isabel, nem para o Sr. Vicente, porque o recurso está esgotando, se não vier recurso novo para a Covid, não sei como vai ser, não gostaria nem de imaginar, a gente está fazendo de tudo para que seja liberado mais recurso. A Confederação Nacional de Municípios está em cima do Ministério Público, desculpe, do Ministério da Saúde, para que apareça recurso para manter o que está aí. Não dá mais para você arrumar mais vírus em cima de Covid, porque não tem o recurso. Agora, fizemos até uma emenda à mensagem, eu não digo uma redundância, mas um esclarecimento melhor aos vereadores. E ontem tivemos uma reunião aqui no Salão Vermelho com alguns vereadores que ainda tinham algumas dúvidas por essa situação que foi criada, de reajustar ou não. Foi a Comissão de Saúde? Comissão de Saúde. Tivemos junto com a Comissão de Saúde, o presidente da Câmara, o José Roberto, e o vereador Edir Pacheco. Nós conversamos, eu já tinha conversado com outros vereadores, não só lá na Câmara, mas individualmente também, com vereadores legais, com vereador da Mata, com vereador Selim, que se entenderam plenamente que era uma recomposição, não era um aumento, dando para o hospital e deixando o outro de lado, absolutamente não era isso, é para recompor o que já era. Então, o que foi acordado é o seguinte, os vereadores vão fazer uma reunião extraordinária na quinta-feira, nós fizemos uma emenda da mensagem explicando que esse dinheiro era para repor simplesmente igual vinha no ano passado. São 12 parcelas de 50 mil complementando os 100 mil que já era do ano passado. Então está esclarecido. É, então fizemos um adendo à mensagem deixando isso bem explícito, bem claro. Então foi acordado que quinta-feira vai ser feita uma reunião extraordinária para ler o parecer da mensagem e do projeto e semana que vem também tem a reunião ordinária na segunda, primeira votação e uma reunião extraordinária na quinta, segunda e terceira votação liberando recursos para que o hospital possa respirar, ter pelo menos o aporte de recursos que tinha no ano passado igual o Santos Abel, o mesmo aporte de recursos do ano passado. A gente gostaria imensamente, mas de coração aberto, eu sou médico, 42 anos lidando com a nossa população, de reajustar os dois hospitais não deixando nenhum, abençoamento, nenhum, ninguém ficar no vermelho, digamos assim, mas não tem recurso. Nós estamos confiando que esse recurso venha no meado do ano para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Como última dúvida aqui, o Leonardo Valério está perguntando se corre o risco de fechar o atendimento ao Covid no Hospital São Vicente. Não, acredito que não. O Hospital São Vicente é um hospital centenário. Eu acho que metade da população de Ubar deve ter nascido lá no Hospital São Vicente. Eu também, meus pais nasceram lá. Então, eu acho isso, eu acho que não é o perfil do Hospital São Vicente de Paula, não é o perfil da direção que está lá no Hospital São Vicente de Paula. Muitas vezes existem desabafos, existem situações de estresse. A saúde tem que ter agilidade. Então, quando essa agilidade não acompanha a saúde, dá esse ato, dá essa explosão, dá essa ansiedade. A saúde é sinônimo de agilidade. não vamos fazer isso, vamos esperar, nós temos que tomar essa atitude porque não pode ser, já morreram. Até a gente discutiu o que vai fechar, já morreu bastante gente. Então, quer dizer, agilidade, saúde é sinônimo de agilidade. É para ontem. Então, para ontem. Então, quando isso engasga, surgem essas situações, né? mas tem para mim que os torsos, pela história dele, jamais faria isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez conosco, a gentileza do seu tempo, que a gente sabe que é escasso. Eu te agradeço esse bate-papo, estou sempre à disposição. Conforme eu te disse, eu costumo, às vezes, num dia que me chama, já tem outras coisas, né? Essa Covid está ocupando a cabeça de todos nós, né? Mas, é o que a gente tem feito, procurar fazer uma campanha de vacinação com segurança, sabendo que você vai vacinar hoje, vai ter a segunda dose, e não o que está acontecendo no nosso município, cadê a segunda dose? E, não deixar desassistência na saúde para a nossa população. Um momento muito difícil, é um momento de união, eu volto a falar, não é um momento de direita, não é um momento de esquerda, não é um momento partidário, é um momento de união. Nós somos um exército chamado humanidade, e o outro exército chama-se coronavírus. Se nós começarmos a nos dissociar, nos retalharmos, o exército de lá, com um elemento só, que chama coronavírus, vai continuar ganhando essa guerra. E nós vamos reverter isso. Vamos vencer. Máscara, higienização das mãos, evite aglomerações, evite ambientes perigosamente fechados, porque mesmo com as duas doses de vacina, nós podemos ter a COVID-19. Então, todo cuidado ainda é muito pouco. Lembrando, muito bem lembrado, doutor, quem já tomou a dose da vacina, inclusive já tomou até a segunda, continua usando máscara. Não é para deixar de usar, não, é para continuar usando, porque a vacina é para diminuir os efeitos do vírus e não para evitar que você pegue, que seja contaminado. Você pode ser contaminado, mas a vacina é para diminuir esses efeitos. Ainda mais com essas variantes que estão aí, estão pegando jovens. Essa semana morreu uma pessoa de 20 anos aqui em um momento. Eu tenho um minutinho. Então, com vontade. Eu queria falar um pouco sobre essa variante. Uns tempos atrás, não, isso aí é doença de 60 anos para cima. Com essa mutação que o vírus sofreu, com essas variantes, está pegando os jovens. E o que acontece? Eu fui jovem. Muita gente que está nos assistindo foram jovens. E muitos jovens estão nos assistindo. Então, a gente, quando jovem, onde que era a nossa vida? A maior parte do nosso dia? Na rua. Até hoje, na boemia. Do dia e de noite, às vezes, na rua. Então, é o nosso hábito, é o nosso costume, é o costume do jovem. Hoje é para o jovem. Também tive esse comportamento. Era na rua. Hoje, já tenho certa idade, é mais em casa, trabalhou, vai para casa, fica quietinho. Foi uma coisa natural com o passar dos anos. Então, esse mutante, essa variante, está pegando justamente os jovens. é um vírus, que é o que eu falo, é um vírus pré-elaborado, não é um vírus da natureza, um vírus natural. Isso é um vírus pré-determinado. Então, essa variante dele, está pegando os jovens. E a maioria da vida dos jovens, não é dentro de casa, é na rua. Então, agora, essa variante, está ceifando as vidas dos nossos jovens. Então, por isso que a gente pede aos nossos jovens, agora, que se detenham, se contenham, dessa situação natural de ir mais às ruas. Porque é o nosso dia a dia, de jovem, ir mais às ruas. Então, essa variante, a gente pede que os jovens tenham o mesmo rigor dos seus pais, o mesmo rigor dos seus avós. procuram a prevenção, porque essa variante do vírus está pegando a nossa juventude e as nossas crianças agora também. O que é pior, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. A gente volta a se falar em outras ocasiões. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E para esclarecer bastante o assunto aí, da semana, assuntos que estavam pendentes e trouxe notícias boas também relacionadas ao hospital, relacionadas a novos leitos, a vacinas, enfim, muito produtivo esse papo. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da WebTVY. Apoio cultural de Fupak UBA, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBA para o mundo.